Na temporada de 2021 e 2022, Everton foi a campo por 47 vezes, mas marcou somente 7 gols e deu 7 assistências. Na época, o rendimento havia sido um pouco predominante, com 48 jogos, 810 assistências, o que já não visto como o suficiente, dado o investimento realizado para a contratação. Desta forma, as oportunidades para o atacante na equipe parecem estar chegando ao fim. Inicialmente, o Flamengo pretendia contratar Everton Cebolinha para suprir a saída de Michael, vendido ao Aulilau no início de 2022. O clube esclareceu a parte financeira como um ponto de dificuldade, pois sabia que teria de investir cerca de 20 milhões de euros, contudo, acreditava na possibilidade de transferência. No momento, não há definição do rubro negro se haverá uma nova investida pelo jogador. É aí gostaria do Cebolinha no Mengão, deixe nos comentários. Se inscreva para mais notícias, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí Obrigado.